Música Pessoal, nosso finzinho de viagem Agora eu vou no teleférico Dá pra ver, gente? Nem sei se tá dando pra ver Agora nós vamos no teleférico Eu vou comprar aqui O bilhete, tá, gente? Aqui também tem pedalinho Só que agora não vai dar muito tempo pra gente andar Vou agora comprar pra gente andar no teleférico Primeiro subindo Descendo, olha que legal Agora eu vou no teleférico, pessoal Gente, eu tô aqui, ó No teleférico Tô cagando 10 quilos certinho Com medo Gente, eu vou subir, tchau Pessoal Cheguei aqui em cima Onde a gente sai do teleférico Olha Tô assim Gente, vocês imaginam, né? Gente, eu não consegui me mexer No teleférico de jeito nenhum Com medo de cair lá embaixo É individual Gente, eu fiquei assim Apavorada Agora que eu tô gravando aqui pra vocês Chegamos aqui em cima No teleférico Agora eu vou mostrar pra vocês Mais um pedacinho Do nosso passeio Tá bom, gente? Música Olha Olha a lembrancinha Gente, eu tenho que levar a lembrancinha Daqui da cidade Nossa Tem que levar a lembrancinha Daqui, tá? Olha aqui como que tá aqui Ó Tem um monte de Barraquinhas Olha Tão vendo? Lá embaixo também eu vou Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tem um monte de barraquinhas Tá vendo? Aqui em cima Aqui no teleférico Ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês Tá vendo, gente? Que legal a cidade Até mais Pessoal, olha Eu tô descendo aqui, ó O teleférico Olha Porra, agora tô Aqui tá mais calmo Gente, uma... Ui, negócio de balança Gente, uma altura tremenda Eu não passava nem vento Vocês sabem aonde, né? Não passava nem vento Porque o negócio É uma altura O negócio balança A sensação que vocês vão... Vocês, né? Talvez vocês venham aqui A sensação, gente É que a gente vai cair Olha lá, gente O descendo Tudo Gente, que medo do celular Cair nessa mata Embaixo Gente, mas é muito bom A gente sente uma... Ai, uma... Ai, meu Deus Eu frio na barriga Eu tô passando em cima De uma rodovinha Ai, que medo de cair Eu tenho esses carros, gente Ai, tô chegando, gente Já tô chegando Ai, meu Deus Ainda falta um pouquinho Gente, mas é uma tensão É uma tensão Que vocês não têm noção Então vocês ficam aqui comigo um pouquinho Porque já está chegando Eu não sei Eu acho que na hora de sair, gente É uma arrancada E na hora de chegar É uma arrancada Beijos Tô chegando Olha só, pessoal Nosso ônibus chegou agora Olha só Todo mundo embarcando E vamos lá Pena, né, gente? Nosso passeio acabou Vontade de ficar mais Gente, é muito bom aqui Muito bom mesmo Ai, que dó, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Dois, três dias e acabou, né, gente? Então vamos que vamos Eu te toquinho aqui, ó Agora aqui deu um sol de manhã Né? No dia que a gente ir embora Deu um sol E agora está começando a esfriar de novo Eu coloquei a toquinha Mas tudo beleza Vamos que vamos O pessoal embarcando, ó Agora nós vamos embarcar Tá vendo? Vamos embarcar Então, até mais Pessoal, agora entrando no ônibus Ai, que chique Ai, que ótimo Ai, que ótimo Gente, ó Dentro do ônibus Vou abrir aqui, ó Pra gente ir agora Partir o cachoeiro Beijo Tchau Tchau